Salve, mitos e beleza! Sejam bem-vindos ao canal, bora ver mais um vídeo aqui bem brabo! Adoro! Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria! Depois que terminou a nossa aventura em Cuphead aqui no canal, nossa série ficou completa. E isso, apesar de ter sido bom... É um jogo que todo mundo tá querendo que eu bote lá na Twitch também, só pra me investigar. É impressionante! O jogo também trouxe um grande problema para este canal, que era justamente a necessidade de termos que preencher essa série com um jogo tão bom quanto ou melhor. Então eu parei pra pensar, como? Como vou encontrar um jogo tão bom quanto Cuphead para colocar aqui no canal? E eu lembrei o que vocês querem fazer aqui, vocês querem rir, vocês querem rir muito. Então eu decidi trazer o jogo mais engraçado que eu já vi na minha vida, que era o jogo do South Park. Mas aí eu lembrei que foi lançada a sua continuação recentemente e eu pensei, se o primeiro jogo era tão engraçado, então o segundo jogo deve ser mais engraçado ainda. Então, senhoras e senhores, fiquem aqui com o South Park, a fenda que a bunda força. Não sei se é verdade. Mas, mano, eu já odeio o Cartman, já vou falar de cara. Não interessa se ele apareça num episódio mais tranquilo, como foi em algumas lives atrás, tá ligado? Mas ele é o personagem que foi criado realmente para ser odiado. E a série em si, os personagens parecem que foram feitos para ser idiota, para te deixar com raiva. Caraca, é impressionante. Mas os acontecimentos, caraca, embora tenha muita crítica a muita coisa, eles falam de tudo lá praticamente, tipo zoam com tudo, tá ligado? É muito engraçado, meu Deus do céu. Agora o jogo, esse daí eu não sabia. Não consigo falar isso de forma séria. A fenda que a bunda força. Já começa que o título é engraçado. A fenda que a bunda força. Ai, meu Deus, eu tô muito ansioso. Eu não tenho dúvidas que esse vai ser o jogo mais engraçado que eu já joguei na minha vida e provavelmente vai ser o jogo mais engraçado da sua também. Vamos lá. Você já batizou todas as privadas de South Park? Nossa, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Cara, o primeiro jogo foi muito engraçado. Eu não tô brincando quando eu falo que o primeiro jogo foi o jogo mais engraçado que eu já vi na minha vida. Esse segundo aqui, eu tô com altas expectativas para ele e espero que seja mais engraçado ainda. Vamos começar aqui vendo um pouco do teaser da história do jogo. Pra quem não conhece, South Park é um desenho animado politicamente incorreto e que é um dos mais engraçados que eu já vi na verdade na minha vida. Scrambles está desaparecido. Antigamente havia leis, justiça... Ih, caraca, legal. Pelo menos tá com a dublagem original, hein. Mas hoje não. A criminalidade está fora de controle. Gatos desaparecem e o cidadão os pago. Vamos ver esse episódio aí. Ei, quem cagou na minha varanda? O que que tá acontecendo? Nós temos que proteger aqueles que não podem se proteger. Você serve meu carro, seu filho da puta? Os super-heróis foram divididos por questões políticas. Olha que... Ai, caraca. Somos dois universos em guerra. Você é um super-herói, então? Mas a guerra não salvará a nossa cidade. Talvez resta a viagem no tempo. Viagem no tempo? A lenda é sobre tempos distante. Quando o novo rei unificou o reino, destroçado por um cajado. Esse era o primeiro jogo. O cajado da verdade, eu lembro desse. Esse foi o primeiro jogo. Não temos... Tenho que voltar. Preciso mudar o presente. Caramba. Tô falando que esse personagem é odioso pra caraca, amarelo. Nossa, mano. Quem contar nesse motivo? E só assim. Talvez eu consiga mudar o que aconteceu. A todos nós. O que que é? Você vai estar voltado no tempo com uma máquina de tempo de brinquedo? É por isso que eu adoro esse desenho, cara. O South Park é sensacional. South Park é a fenda que a bunda força. Opa. Opa. É que nem no primeiro. A gente pode montar o nosso personagem. Excelente. Olha, um coque samurai aqui. Pera aí. Tá. Nós vamos fazer um personagem menino. Pelo simples motivo que... Bem, eu sou menino. Até onde eu sei. Isso daí não é desculpa, não. Já que eu já joguei com várias pessoas que, quando iam no jogo, pensavam que era o Abededo. Mas, na verdade, era o Abededo. Isso daí não é desculpa, não. É meio que assim. Quando o cara está querendo ser aquilo, ele acaba sendo aquilo. Enfim, não esquece. Deixa eu ficar quieto comigo. Esse próprio contrário, pelo menos. Nós vamos usar um Black Power. Beleza. Vamos mudar a cor aqui para um Black Power. Se é Black Power, tem que ser preto. Maquiagem. Vamos ver. Maquiagem. Maquiagem. Sardas não são maquiagem, viu? Será que a gente bota aqui um... Vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui, ó. Uma bochechinha rosada. Aqui, ó. Olha que fofura, mano. Que coisa mais linda. Ele já está adorando. Pelos faciais. Mas... Bom... Que pelo facial combina com o... O bichinho rosado. Aí, exatamente. Muito bom. Agora eu vou ver aqui. Óculos. Não, sem óculos. Nós não usamos óculos. Roupas. Nossa capa. A cor da nossa capa vai ser... Na lilás. Eu pensei até em botar rosa. Mas daí ficou muito... Muito... Nada a ver. Deixa eu ver. Dá pra mudar a cor da camisa também. Vamos ver aqui, ó. A cor da camisa vai ser amarela. E a cor da capa... E a cor da capa vai ser... Vai ser vermelha. Nossa. Não. Pera aí. Não. Só um pouquinho. A cor aqui vai ser amarela. E a cor da capa vai ser vermelha. Pronto. É o capitão Ronald McDonald. Pronto. Ai meu Deus. Vamos ver. Dá pra pegar as luvas também. Nice. Vamos ver. Vamos deixar sem luva. Ficou meio batata, né? Tá. Vamos botar uma luvinha vermelha. Que é pra dar um grau. Vai. Ai. Pronto. Olha que maravilhoso. Vamos pro próximo. Mais um pouquinho. Ia ser quase um unpunchman. Eu ia ter que deixar ele careca, né? E a capa ao invés de vermelha, branca, né? Agora. Próximo. Dificuldade. E a calça amarela também. Nesse caso. Ah, não tô vendo isso, cara. Não, pera aí. Na esquerda escoce. Não, pera aí, mano. Não, pera aí, mano. Não, pera aí. Caraca, fácil. Aí é mais branco. Mais ou menos. Muito difícil é negro. Qual é, mano? Você tá dizendo de dizer o que, meu irmão? Caraca, que sacanagem. Miserável. Assim, eu não tenho que discordar aqui. Infelizmente, mano. É meio que verdade Não deu assim Caraca, meu medo do céu, cara Mano, isso daqui chega a dar vergonha a ler, cara Na moral Caramba, eu não acredito Isso só tá me dizendo que eu nasci no modo difícil já da vida, tá ligado? No modo do Guard of War, praticamente Ai, mano Mano, do céu Quanto mais negro, o personagem mais difícil é o jogo É, mano Ai, eu não consigo, eu não consigo O South Park é muito bom, cara Quanto mais negro, mais difícil é o jogo Caramba, eu não sei se você tá... Essa é uma crítica social muito boa Eu vou fazer o seguinte Como eu tenho o Black Power já, né Nós vamos pro muito difícil mesmo Pronto, aí sim Ai, cara Ai, eu amo essa série, velho Olá Eu tô chorando aqui, tem que correr uma lágrima Ai, Zaron, ancião Rei sou eu Sou eu Tá, só privado Dificuldade Concentre seu poder Hum, tá Eu tenho que me concentrar pra... Quê? Ele tá rebolando pra cagar É isso que eu tô entendendo? Ele tá sentando e rebolando? Ó, o João senta e rebola Não, corte o rabo do macaco Isso aí, gente, pra quem não sabe É um... É um... Eita, poxa É uma forma de dizer Fazer cocô Não é possível, cara Não é possível que um dos meus atributos É fazer cocô Opa Tá, soco Eu posso peivar Tô louco, mané Que isso, mano Que isso? Coça Nossa senhora Mano, que barulho é? Que isso? Tem alguém falando num culto satânico aqui Que eu não sei o que tá acontecendo Ó, ó Temos aqui pra nos esconder Mais amigos só vão trazer mais problemas Deixa de ser paranoico Tem que parar com essa coisa Você não era assim Ah, corta essa porra É só assim que eu relaxo De tanto ouvir as suas merdas, caralho Gente, meu canal é family friendly Não tinha te visto aí Os seus amigos estão lá embaixo Vá lá brincar Anda É, seus falsos Tudo bem Eu sou... Eu só tenho o quê? Oito anos Eu não faço ideia de que vocês estão... Estão brigando e tal Eu entendi Não tem nada errado acontecendo Eu vou espiar só pra ver qual vai ser O que você vai fazer, papai? O que você vai fazer, papai? Você comeu um brownie Você tá comendo um brownie Um bolso de chocolate Por que você tem que se esconder pra isso, pai? Pai, você está se escondendo Por quê? Pra comer a... Você tá fazendo... Você tá fazendo dieta por acaso, papai? Esse é o que tudo indica O meu quarto Deixa eu ver Tá Meu peixe dourado aqui O nome dele é Jeremy Eu tenho um tigre chamado Jerry, né? Pra quem se lembra da minha casa lá em Sapucaia, né? E o meu peixe é o Jeremy Liguei aqui o meu PC O que eu quero mais é... Gente, o que é aquilo em cima da mesa? O que é isso em cima da mesa? Não é o que eu tô pensando não, né? Gente, não é o que eu tô pensando, né? Ah, meu Deus do céu Esse jogo, cara Tá Eu abri o baú e ganhei Colar de orelhas Orelhas de Elf, som da alienígena Blá, blá, blá Tá Peguei tudo Porque Por que eu vou deixar ali, né? Nossa Eu abri de novo e Tá, não tem mais nada Beleza Vou abrir aqui a gaveta Que eu vou pegar agora O meu baralho De paciência Ah, o Game Sphere Ah, eu lembro disso Quem assistiu a South Park Assiduamente como eu Vai lembrar A tela do PC vai ficar ligada Porque a gente vai gastar energia mesmo E não estou nem aí Vamos lá Quero trocar uma ideia com a minha mãe Vamos lá, mãe Cadê você, mamãe? O jeito que eles dessem a escada É muito engraçado, velho Mamãe? Você está chorando, mamãe? Mãe Parece que tá Resolva seus problemas aí Eu não tenho nada a ver com o seu choro Tá bom, tá bom, tá bom A gente não deve esquecer as mães Vamos lá Fala tu, mãe Não Ah, mamãe não tá chorando, amor É que tem um cisco no meu olho Ah, tá Beleza, entendi Os seus amigos estão na porta da frente Vão lá fora brincar Pode deixar Falou, mãe Um abraço Deixa eu ver se tá pra... Não se preocupe, bebê Quando eu morrer a dor Disaparece Caramba Caraca, pesado, hein Eu tô rindo É, eu tô vendo Tudo bem, meu amor Tenho cisco no meu olho Tá bom Não se preocupe, bebê Tá, chega Quando eu morrer a dor Disaparece Tá, mãe Tchau pra você Eu vou lá brincar Porque você tá muito emo gótica Das trevas hoje E eu vou ligar a TV aqui, ó Pra gastar mais luz Que é isso que eu vou fazer Quando vocês ficarem falando coisas pelas minhas costas Olha, já tem 14 centavos Meu senhor Esses bons noixentos estão tentando invadir o castelo Copa Tem que lutar contra eles Você é a nossa única esperança Sou? Meu senhor Anda, meu Eu tô tentando O jogo não deixou eu andar Tava parado Tá, eu vou embora Vou dar o fora daqui Falou, rapaziada Tá, eu vou pegar essa placa de pá Caramba, o machado Esse é o fim do mundo Não, não Não, machado Isso aqui tem que ser papel Tá, cala aí a boca aí Tá, quem é que Cala a boca Toma Eu dei um tapa na cara dele Tá Aperte X para selecionar seu poder Tá, selecionei Soco Tá, toma Nossa, meu soco é bom, hein Poderes com repulsão podem causar dano e se eu for jogar Ó, legal, repulsão Então toca o bicho nos outros caras Tá Eu Mano, você não me tirou nem um terço da minha vida Você quer realmente continuar isso? Toma Uma porrada na sua cara aqui, ó, amigo Ó, volta pra casa Falou Aí, ó Agora eu entendi porque vocês me chamaram pra brincar Eu fiz muay thai boxe durante minha infância O rei é incrível mesmo Não olha pro lado não Valeu? Então é o seguinte, ó Falou pra vocês Não tô a fim de brincar com vocês Se eu acabar brincando com vocês Eu vou Vai dar ruim Vai dar ruim porque o rei é brabo O pai é brabo, rapaziada O pai é brabo O pai não sabe brincar O pai O pai é Ah, tá, velho Ah, senão o jogo não vai continuar Vai, vamos lá E aí, qual foi? E aí, o que foi? O que que é? Não vão vencer todos nós Não vão vencer todos nós, é? Você tem noção do que você tá falando? Seu otário Bota pra dormir mesmo É isso aí Vocês estão o quê? Ó, eu vou pegar o dinheiro do lanche de todos vocês Vamos lá Então se eu chegar dando soco nos caras Eu ganho em primeiro turno Beleza, vamos ver então Para ver a sequência completa de turnos Blá, 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 blá Tá, legal Poderes diferentes Eu tenho um Y Você pode visualizar Eu já entendi Era pra eu ir primeiro Tá O rei tem vantagem em combate Então vai primeiro O rei tem vantagem em combate Tá Tá, a gente vai fazer o seguinte Ó, eu não vi que o poder O poder do peido O rei deles é poderoso demais Sou medo, né? É, manda ver, gente! É melhor vocês ficarem bolados, hein? Não se pode subjugar um louro Ah, mas eu subjugo quem eu quiser Vamos ver Tá Eu não posso usar o peido Porque o peido Tenho Tenho um turno de recarga Tá bom Então nós vamos bater Deixa eu ver aqui De vocês terem com menos vida Vai ser tu mesmo, rapaz Volta pra casa aí Passa o dinheiro do lanche E não olha pro lado Vai Vem os dois agora Vai, 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 vai Caramba, gente Para de falar palavrão, mano Qual é a idade de vocês? Eu sou mesmo Como é que eu defendo aí? Hum, eu posso usar o peido de novo E é isso, mano Eu não consigo levar a sério Foi mal Toma Pelo poder da feijoada Ai, meu Deus Mano, vocês realmente tem Esperança de ganhar de mim? É isso mesmo? Mano, eu vou mostrar Que eu não tenho respeito pra vocês Ó, toma Um abraço Vai embora E aí, eu tô embaixo Tô embaixo Cara, ele me bateu Com uma placa de party Agora que eu tô me dando conta, velho Essa placa de party É feita de metal, cara Isso aí é Não se deve brincar Com uma coisa dessa aí Primeiro que é crime Segundo que dói Cara, o meu soco Deve ser muito forte Pra ser mais forte Que uma placa de party Vamos ver Nossa Tem um monte de Lego no chão Ah, é? E por que não? Porque tudo aqui na frente É lava Tudo isso aqui é lava? Aham Toda essa parte aqui é lava Não dá pra passar Merda Vamos entrar Eles estão falando que entrava toda a vida de lava Mas isso não vale O que vamos fazer, ninguém? Agora Agora vocês morrem Libertem o dragão Cara Era um monte de peça de Lego E agora o dragão Sob a ataca Esse é o rugido do dragão Vai Ai, mano Ai, gente Ai, mano Esse jogo já tá sendo sensacional Tá, vamos ver aqui Vai Ahn Man Um abraço Tu falou Toma E ainda bate Um teu amigo lá de trás Pra dar um bônus Pra nós Nossa O negócio faz barulho de soco Cês viram? Ai 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 Cê quer Mano, cê tá loucão? Prepare um soco de dragão Espaço de estradas Indica Que eu tá Peraí Tá Falou Deixa eu ver Ah Peraí Ai Ai Tá Eu vou ter que tomar esse golpe Mano Vou ter que tomar esse golpe Peraí Peraí Eu posso atingir os dois? Não Não Vem cá Toma soco mesmo então Vai Eu não tô nem aí pra você Toma Isso aí Combo de repulsão Vai Vai dragão Qual vai ser a sua aí Irmão Vai Sopro de dragão Nossa Vem Que Caraca Que Eu tenho? Por que que eu só tô sabendo disso agora? Carro 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 Eu amo esse jogo Eu vou amar fazer essa série Espero que você seja gostoso Toma martelada Nossa Caraca Que Que Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fiz isso Caraca É melhor respeitar mesmo Derrotei mesmo aquele monte de papelão Ai ai O meu personagem tá ali O que tá acontecendo ali Tá Eu quero O secado Toma 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 Tá Show de bola Tô vendo a escada ali Gente tem uma escada ali Como assim se houver Cala a boca moleque Como é que eu dou um soco nele Sai fora Tira essa escada da minha frente Eu não consigo Eu tô travado Ah Quando eu sair daqui Você vai tomar um soco Cala a boca Toma 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 O rei o que seu trouxa O rei o que Ei palhaço Cala a boca tu também Idiota Toma Quê Otário Tá louco Tô me dando raiva Ai vou lá Vou lá Tem que andar aqui por quê Afinal Nossa Sério que eu fui pro telhado Só pra Uou Eita Eu achei que o rei ia dar um salto maneiro Mas ele só fez aquilo Como assim eu morri Caraca Como assim ninguém morre de uma altura dessa vez Vai 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 Toma Pronto Apertei Entendi Aqui é um QT Pronto Beleza O que houve com o cajado da verdade O mago chegou nesse ano Mentira A ira dos mãos dos caras sobre vocês Tine as mãos deles seus hereges Libertem o barco Senão vou ter que lidar com o nosso rei Como é que vocês Se pularam no telhado também É um dragão com um golpe só É isso aí E se vocês não Calma aí Cadê o mago Achei que ele tava com vocês Não Ele vinha um pedido de socorro daqui Que é o Cartman Olha o meu personagem preferido O mago já era Eu me chamo Guaxinim E eu vim do futuro Cara A gente não vai brincar disso É já tem um pai Perdeu a graça Perdeu a graça Uma onda de criminalidade De gatos desaparecidos Achola no tempo Eu sabia que a única esperança Era reunir a equipe É não vale mudar de brincadeira assim Cadê o gato da verdade Pela boca Kevin Não tem nada a ver com um graveto idiota Tem um gato em perigo E ele é a chave pra gente encontrar Um novo sindicato do crime Do futuro Sindicato do crime Ajo que o Guaxinim e amigos não acordam Queria que os amigos da liberdade Encontrassem um gato desaparecido Recebessem recompensa de 100 dólares E ganhassem mais fã Para a franquia de super herói deles Fanda seus amigos da liberdade É isso aí Fofuxinho Tem algum brinquedo seu Fazendo barulho lá no porão Vamos amigos do Guaxinim Peguem suas tralhas Se apresentem no esconderijo Eu não gosto de nem No meu futuro Conseguir amigos Abande Foi mal galera Você está fora A gente está brincando de super herói E vocês são bando de idiotas Ai mano Para quem não sabe Ele era um mago no primeiro jogo Por isso que falaram de mago E tal Ah tá beleza E aqui no quintal do Cartman Era a base secreta No primeiro jogo também Se não me engano Ó Wizards É exatamente isso mano É exatamente o mesmo lugar Do primeiro jogo Excelente Estou me sentindo em casa É porque tu é um idiota Sai fora Ah Leto O que que tem a dizer A gente podia ir lá para casa Ficar morgando Olhando desanimados Pelas nossas mãos Não O que Idiota Se eu não gostar do que tu falar Eu ia tomar soco também Eu estou pensando em entrar para uma gangue Talvez esse seja o incentivo Que eu preciso Ah Se tu quer entrar para uma gangue Então Reage a isso É você não foi feito para gangue Só nós thugs fomos Eu quero gritar aqui Eu sou o rei do mundo Mano meu personagem é muito bom Rei do soco Ele deita qualquer um no soco O soco dele é mais forte Pedra da insanidade O soco dele é mais forte Do que uma placa de pare de metal E Gente É impressão minha Ou isso aqui na minha frente É uma boneca inflável Não duvidaria Olha Eu realmente consegui pegar uma coisa ali Legal Trono Vai Senta um trono Ah não preciso provar que eu sou rei Eu sou Eu sou Toma Tá beleza Se não me engano Esse personagem é para ser o mesmo Que eu usei no 1 Depois Porque no 1 ele vira rei e tal E aí Então eu detecto isso aqui Meu irmão E aí por causa disso que eu sou rei e tal Só que é estranho Porque eu joguei o 1 Joguei no PC E mesmo assim eu não tenho Não tenho Um personagem aqui O personagem era diferente Cara é assim ó Essa mãe do Cartman No desenho É uma safada Então Ai nossa Eu sabia Eu não vou falar o que que é isso Se não eu vou tomar strike Flag E censura E as coisas todas Vai Isso aqui é a casa do Cartman Antes de entrar naquilo dali Eu quero dar uma olhadinha Porque tem umas coisas muito engraçadas Na casa Ó Gastar a luz da casa do Cartman Chupa Cartman E Deixa eu ver se dá pra abrir isso aqui Olha Eu posso sair da casa A lava O que? O lego O que? Isso é lego Isso é peça de lego Como é que eu peguei o lego? Não é possível Ai ai Você só pulou na escada Toma Chupa Cartman Chupa Cartman Vai tomar soco Aqui é o quadro do Cartman A gente vai bagunçar tudo Cartman Você já era hein Nooo Não dá pra bagunçar isso não Ah o negócio ali do 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 tempo ali Toma Toma Ó Aqui ó Toma Ai ai Tô pertear pra ler o diário do Cartman Diário do Cartman Vamos ver Blá 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 Meu Meu pai do céu O que é aquilo ali cara? Qual é mano? É Helio Borges cara Qual é mano? Caramba velho Olha ali na esquerda Cartman Trazando butters Ai meu Deus Que que é isso velho? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Fuck your mom Fuck your mom É Fuck your mom Tá Código pra alguma coisa É Fuck your mom Com um K Sem o C Nossa velho Tira isso da minha tela Antes que eu tome um strike velho Pelo amor de Deus Que isso? Eu adoro Eu adoro esse desenho Sério mesmo Um censo de roupa Aqui temos Computador Vai gastar energia Sim senhor Vai pagar Conta de luz Dobrado E aqui Vamos ver Aqui temos Poema Eu não fui a bala Que? Nossa foi mal Ah desculpa gatinho Foi sem querer Não não A gente não vai bater em gato não Isso aí Já é vacilação Toma Aqui se não me engano É o quarto da mãe do Cartman Vamos ver É isso aí Aqui é o quarto da mãe do Cartman Lubrificante íntimo Falei que ele era uma safada Olha o que tem ali em cima Do Da cabeceira Mano Eu não vou dizer o que é Vou deixar a imaginação de vocês Deixa quieto A imaginação de vocês fluir Tá? Nem vou deixar Quebra Para os inocentes Quebra E aqui é o banheiro Ah tá Eu tenho que Dificuldade 3 Cara Qual é a dificuldade Para fazer um Nada mal Tá Aqui Ó Ai 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 Belo ritmo Deixa excelente E aí Aqui agora Ai 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 Ok Tá Show E agora Corte o rabo do macaco Hã Que morte zoada Ué mano Hã Eu ganhei rocambole de ovo Que nojento Cara Pelo amor de Deus Que nojento Ô Meu Deus do céu Eu tô adorando esse jogo Vamos descer lá No negócio do código Sim policial Parece que alguém Colocou lava Na porta da minha casa Bem Não está quente Mas O meu filho disse Que eu vou morrer Se eu tentar atravessar Aham Ah 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 É Ele também disse Que se eu deixar um chinelo De cabeça pra baixo Ah É mentira Olha Olha o quadro ali em cima Olha a montagem O Eric tá brincando Tanto de super herói Não sei se ele tá comendo direito Tia Você sabe que é só um monte De peça de Lego Ali na frente da porta da tua casa Ai Nossa Oh Meu Deus É Então Falou Vamos continuar aqui Vai Ah Vamos lá É Ai meu Deus do céu Olha isso É Tá É Fuck your mom Né É Se não me engano É Isso aqui Ah gente Isso aqui é uma Tá Volta Reinicia Na verdade Fuck your mom É É Pra mãe do cara Mas Vai se Vai se Foder Mãe agora Mãe Aí Acho que é isso aqui mesmo É isso aí Viu como foi bom a gente explorar Isso não basta mosquito Temos que agir antes dos amigos da liberdade Quem são amigos da liberdade Me recompensa Sabe o que isso pode fazer pela nossa franquia de super heróis Esse gato parece bem velho Vai ver que ele morreu em alguma sarjeta por aí People mana Será que eu tenho que te lembrar que agora os amigos da liberdade tem 100 seguidores no Instagram Nós temos 6 Nós 5 E o Britona que é ruivo Essa é a chave Finalmente Me sigam no Instagram hein Mas por onde a gente começa a procurar Aquele gato pode estar em qualquer lugar Temos que nos dividir Mosquito Verifique todos os parques da cidade pelo ar Pode Beijar Mosquito Decolando Pico mana Vê se o gato está frente numa árvore qualquer Você cuidando das bocas de louvo Super Krag Super Krag Passo rápido Eu conto com sua super velocidade Passo rápido Para chegar na... Pô é, mané Pô, sacanagem, cara O maluco é aleijado, cara Qual é, mané Prefeitura dizia que ainda estamos no caso Não esquenta, gostininho Um passo rápido Um passo rápido Pô, um passo próximo Chega Lá Um... 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 Um instante Caralho Caralho Colocaram um personagem Deficiente físico Para ser um flash Que sacanagem Ai cara Eu não aguento Não aguento Não aguento Não aguento Não aguento Gente Gente, me diz, se vocês querem continuar essa série, por favor, eu vou até deixar o card aqui em cima pra isso. Mano, eu não consigo. Mano, se você... Eu vou... Sério, eu resto do fundo do coração que vocês queiram, porque eu tô muito afim de saber o que vai acontecer na história daqui pra frente, mano. Ai, mano, um abraço do fundo do coração e até a próxima. Ai, caramba. Ai, mano, na moral, cara, mano, esse jogo, mano, eu tô vendo que ele é igual. É igual, é igual a série animada, tá ligado? Muito engraçado, realmente, mano. Olha que eu não joguei e já tô achando engraçado. Meu Deus do céu, cara. Ele é tão errado quanto o desenho. E o Skalbunk, pelo menos eles não tiraram a essência aqui do que a gente conhece, né, do desenho, cara. Meu Deus do céu, só situação errada. Essa última, meu Deus do céu, cara. Passa o rápido, que sacanagem. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link aí do Rui Station na descrição, tá bom? Isso daí foi uma doação dos colega aí, dos nossos camaradas lá no Twitch. Inclusive, como eu falei, o link da Twitch, do meu Twitch, né, vai estar na descrição. Segue lá também. Tô tentando fazer live, praticamente todo dia eu faço live lá. Então, sempre que pareça lá, né, durante a semana eu faço mais na parte da tarde, entre segunda e quarta-feira. Mas quinta-feira até sábado ou talvez no domingo, eu tô fazendo sempre na parte da noite ali por volta. Dependendo da minha disponibilidade aí, oito da noite, às vezes eu começo nove e meia, tá ligado? Eu não tenho um horário ainda específico pra começar a live lá. Mas, me segue lá que vocês vão curtir, cara. Eu tô vendo isso daí, esses episódios, quando alguém pede pra assistir lá, né, e eu tô curtindo pra caraca. E agora o jogo, né, quem sabe é uma possibilidade para o futuro também estar trazendo o jogo pra vocês também, né. Eu não joguei o primeiro, então vai ser legal. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, o link do Rui Station tá na descrição. Se tiver mais algum vídeo dele, deixe nos comentários, pra gente poder ver junto, tá? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu! Tchau, tchau, tchau.